Olá e sejam bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindos de volta do Arfortx aqui no canal do Mark, é mais um prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha E no último episódio nós paramos nesse momento aqui de você deixar o seu like e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo E não se esquecer de deixar nos comentários o que você gostaria de ver aqui na nossa série, tá bom? Legal! Mas galera, no último episódio o Rutesc ele tava fazendo mais um artefato, ele clamou aqui um carpenter no workshop E tá fazendo alguma coisa ali, pegou um pouco de couro, eu vi que ele tem uma gema ali com ele também Vamos ver o que ele vai criar aqui pra gente, né? Vou acompanhar ele aqui, pra vocês que não estão vendo, ele é esse cara aqui, tá certo? Ele é esse cara aqui Eu poderia dar um zoom nele aqui? Pronto, ele é esse cara aqui, ó Ele que tá fazendo esse trabalho aqui pra gente Vamos ver o que ele vai criar pra gente, galera Será que ele vai criar alguma coisa mirabolante? Bem que esse deveria ser o Mirabolis, né? Não o Rutesc, vamos ver Tá criando ali ainda alguma coisa E aí, camada Cara, que demora! Tem que ser maravilhoso isso Ok Só reclamar, né? Então o Rutesc, o gerente do lugar aqui, o manager Não, ele criou, ele não é o manager, ele é outra coisa Ele é o manager? Não me lembro agora Enfim, whatever Criou a Ischul... Como é que fala isso? Islumrur 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 Meu Deus, difícil falar isso Losisrilut Alguma coisa assim A Wild Chair Tá bom! Ele criou uma cadeira aqui, né? E ele clamou como uma coisa da família dele, né? Como uma herança da família dele Ok Vamos dar uma olhada nesse item Vamos dar uma olhada nesse item Ele é o nosso gerente mesmo Não me lembrava disso Mas ok Vamos dar uma olhada aqui, galera No nosso... Nesse item aqui Deixa eu achar ele aqui rapidinho Olha só Islumrur Islumrur A de Willow Que é um tipo de madeira E... E couro Basicamente isso Ele não usou, então, a gema A gema deveria estar ali simplesmente jogada Oh no! Tá bom! Ok! Ok, ok, ok O cara criou uma masterpiece de madeira e couro É quase um elfo Quase um elfo Ai, ai Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom Pensei que teria coisas melhores aqui Eu poderia colocar a cadeira dele aqui, né? Isso aqui é o quarto dele? Vamos lembrar Do que é de quem? Do Routesk, ok Ah, eu quero... Desconstruir isso aqui Hum... Remove daqui, por favor Thank you A gente vai colocar a cadeira que ele fez aqui pra ele Certo? Perfeito, ok? Agora vamos colocar a cadeira que ele fez aqui Eu quero selecionar One Eu quero colocar aqui Islumrur, Mirro, Loss, Brito, Whatever Ok Outra coisa que eu queria fazer É fazer smooth em toda essa região aqui agora, galera É que a gente já começou aqui, né? Vamos fazer em toda a região aqui do templo Tá errado? É, uma mais Perfeito Pronto, agora sim Vamos fazer smooth em toda essa região aqui do templo Inclusive no chão, tá certo? Acho que vai ser uma boa Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, galera Era as estátuas que a gente colocou aqui Isso aqui é uma estátua de uma oyster, né? De uma... Caramba, como é que é o nome em português? De uma ostra, tá bom? Então ela não tem nada de mais Simplesmente é uma estátua de uma ostra O item é uma imagem de uma ostra Em pedra, em rocks out Feito por esse cara aqui, ó Dumbed, whatever Esse aqui já é uma estatueta Bem interessante, tá? Porque ela relata Em alguma passagem histórica aqui, tá? Vou deixar aqui Eu não vou ler ela inteira, não Eu já tinha lido uma vez Não vou ler ela inteira Enfim, tem Várias coisas acontecendo Tem uma fogue aqui De alguma forma De alguma forma O anão conseguiu colocar uma fogue Numa estatueta, tá? E é um evento dos meados do inverno de 65, tá vendo? Quando aconteceu o rampage Das bestas esquecidas De Eldir Miss Vargwicket É bem interessante Porque os anões fazem isso É muito legal Tem essa aqui que é uma estatueta do quê? Eu não me lembro dessa A imagem de uma rain gigante O que é o rain? Deixa eu descobrir Tá, a tradução disso aqui é carriço Pessoal Eu não sei o que é um carriço, tá? Então, se alguém souber Deixa nos comentários Eu realmente não sei o que é Mas é a imagem disso, ok? Agora esse aqui é o legal Esse aqui, vamos clicar aqui Isso aqui é o The Fatted Tá vendo? É alguém aqui Esse item bem Desenha bem a imagem do The Fatted O deus do assassinato e da morte Interessante, né? Enfim Tá, o deus aí Agora esse outro aqui também é um deus Se eu não me engano Olha só Não, isso aqui é a imagem do Reg Rintramel O item foi desenhado na imagem dele E do Edir Miss Vargwicket The Fog De novo, né? De novo, galera Os caras estão fazendo Imagem desse cara aqui De novo, né? Depois eu tenho que dar uma olhada lá No Dwarf Legends Pra No Legends Mode Pra tentar entender o que é aquilo ali Galera, tem mais coisas pra gente fazer aqui Que eu queria mostrar pra vocês Eu quero, eu preciso, tá? Colocar um offering place Aqui, ó Eu queria colocar Onde a gente vai colocar? Não tem um meio Oh, no That's not good Ah O negócio é par Não Tá Ferrou Deus do céu Isso aqui é um lugar pra fazer oferendas, tá, galera? Vou ter que criar dois, né? Eventualmente, tá? A gente faz dois Eu vou colocar dois aqui Modestone Altar Eu preciso construir outro Altar Rock Altar Pronto Só que deixa eu pausar aqui Porque eu quero somente um Ok Nós vamos fazer outro aqui Legal Ok Galera tá fazendo o que tem que fazer aqui Tá maravilhoso Agora Só que eu vou pedir pra eles trabalharem um pouquinho mais Porque além disso aqui Eu quero que eles façam Engrave Nessa área aqui, ó Nessa área aqui do altar Seria interessante Todo o caminho aqui Talvez Ah, eu gosto disso, hein Acho que ficaria da hora Até aqui Beleza E... E só Será que na Na frente das estátuas Aqui também ficaria legal Acho que na frente das estátuas Ficaria legal, galera A gente fazer em frente das estátuas Também Aqui não dá pra fazer ainda Aqui daria Aqui na frente das futuras estátuas Deixa a galera trabalhando aí, né? Ah, engrave, pessoal São duas coisas diferentes Quando você faz Smooth Você meio que tá alisando A pedra Trabalhando Deixando ela lisinha Bonitinha ali E tudo mais Agora quando você tá fazendo engrave Você literalmente tá desenhando Alguma coisa naquele tile E de novo, né? Dependendo do anão Que vier fazer aqui Ele vai dizer a imagem De alguma coisa Que ele acha legal, né? Pode ser de um deus Pode ser simplesmente De uma besta esquecida Pode ser de um passarinho Pode ser de qualquer coisa E é muito legal Quando você faz isso Dentro do Warford Que você consegue descobrir Um monte de tranque Tá certo, pessoal? Legal Outra coisa que eu quero olhar Vamos olhar aqui nos estoques rapidinho Vamos ver o que eu tenho de blocos aqui Já tenho 84 blocos A gente já pode começar A construir Nossas barreiras, tá? Primeira coisa que eu quero construir É o seguinte Nós vamos Deixa eu pensar Deixa eu pensar Build Construction Wall Tá Keep building Eu gostaria De construir uma muralha grande aqui Inicialmente Eu quero blocos Por favor Cadê? Quantos estão blocos? Beleza? Build Construction Wall Um, dois Um, dois Tá certo Um, dois, três, quatro Cinco, seis Perfeito Bloco Cadê? Um, dois, três, quatro Cinco, seis Perfeito Vamos aqui também Nessa região Perfeito Blocos Um, dois Perfeito E além do mais Eu preciso de uma ponte Aqui Construction Eu quero uma ponte Cadê? Cadê? Tô cego Tô cego What the hell Wall Ramp Stairs Bridge Pronto Aqui Bridge Um, dois, três Eu quero ela pequena Assim Pode ser assim Certo? Ok Vamos fazer de blocos Também Eu quero que ela levante pra cima Ok Agora sim Perfeito Ou crap Na real Eu fiz errado Cancela a construção Eu fiz errado Eu fiz errado Pausa Construction Bridge Pronto Agora sim E aqui Assim tá ótimo Certo? Agora sim Blocos Dois, três, quatro Beleza Ok Outra coisa Nós vamos precisar aqui Pessoal Porque eu quero Tampar Esse lugar aqui Eu quero que seja Tampado Ok A gente quer construir aqui Provisoriamente Instruction Eu preciso de uma rampa Pode ser Poderia ser uma escada Pra cima também Pode ser uma rampa Pode ser Pode ser aqui Aqui só Uma rampa Por enquanto De blocos Eventualmente a gente Vai fazer outra coisa Perfeito Ok Beleza Deixa isso aqui Isso aqui é o início De uma fortificação Aqui pra gente Bem o início Mas deixa a galera Construindo Perfeito Eu tenho que me proteger Aqui de alguma forma Pelo menos garantir Que eu consiga fechar A ponte De alguma forma Antes de coisas ruins Acontecerem Cara Eu estou Sentindo falta Ah Tá aqui Ops Tá aqui Não Não tá Não Tá aqui Eu quero Eu esqueci de marcar Esse lugar Clicar aqui Tempos Esse lugar aqui Vai ser a Tavarna Pronto Agora sim Então isso aqui É o templo Aquilo ali É a taverna Beleza Olha só Já fizeram aqui Rapidinho Tá certo Fizeram aqui A ponte também E agora Eu vou Ir pro andar De cima Tudo bem E aqui pessoal Nós vamos colocar Floors Search on floor Cadê Chão Beleza Eu quero colocar Chão Em toda Essa região Ok De blocos Eu tenho um botão Que eu consegui Selecionar Tudo aqui E aqui Também de blocos Cadê Perfeito Depois a gente vai Tampar Esse lugar Aqui também Tá certo Por enquanto Isso aqui é bem Assim Só pra Pra garantir Que a gente não Não morra Se alguém nos atacar Aqui Dessa vez E tal Ela tem uma meia Ali dentro Isso aqui Tá desenhando uma meia Ela não tá aqui Mas em teoria Deveria ter uma meia Ali Aqui tem Silt clay Fire clay Tem um monte de tranqueira Aqui Beleza Deixa eu ver Se a galera Tá construindo Tá construindo Até rapidinho Até Uau Inesperado Isso foi Legal E tem essa ponte Aqui Beleza Outra coisa Que seria interessante De a gente fazer Seria trazer Essa Essa estrada Pra baixo Seria bem legal A gente vai fazer Isso também Construir aqui Construction Vamos Construir Pave Hold Quero que ela Chegue até Aqui assim Beleza Moldstone Blocks Perfeito Então blocos Galera Como vocês Podem ver Insanamente Úteis Para Construção E é isso Que a gente Tá usando Aqui Agora Deixa ele Pavimentar Isso aqui Aqui Nesse lugar Aqui eu vou fazer Outra ponte Vai ser uma ponte Externa E depois eu vou levantar Uma muralha externa Aqui também E de repente Até aproveitar Um pedaço Desse rio Aqui Ou alguma coisa Desse tipo Enquanto a gente Não tem uma caverna Interna Com nada Desse tipo Então a água Para a gente É bem Insanamente Importante E eventualmente Também eu quero Sei lá Criar os quartéis Militares Talvez eu faça Barracks Aqui fora Fica legal Deixa os caras Treinando aqui fora Com acesso As muralhas Eles defendem As muralhas Vai ser bem Interessante A gente fazer Isso Deixa a galera Trabalhando Todo mundo Trabalhando aqui Basicamente Tem só esses Pistons aqui Que não estão Fazendo nada Vai saber Por que Deveria estar Fazendo alguma coisa Tem coisa Para fazer Tem esse cara Que está fazendo Rock to own Etc Tem uma galera Bem feliz Alguns chateados A maior parte Deles crianças Mas esse cara Aqui O Tio Ele não está Tão feliz Está vendo Ele não está Tão feliz Vamos dar uma olhada Aqui o que está Rolando com ele 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 queria ter Um objeto Ele queria comer Uma boa refeição Ele queria ser Extravagante Ele queria aprender Alguma coisa E ajudar alguém Bom Galera É o seguinte Como a gente tem Bastante comida Eu vou Começar a fazer Uma coisa Que realmente Isso aqui Faz muita diferença No Dwarf Fortress Que é fazer Refeições melhores Aqui a gente está fazendo Refeições fracas Por enquanto Eu quero fazer Eu quero fazer um Refeições melhores Vamos escrever aqui Mil Vamos preparar aqui Laves Ah Fire mil Fire mil Por enquanto Também não vamos abusar Eu quero fazer De 10 em 10 Acho que isso está ok E aqui Eu quero Preciso ter essas coisas Preciso ter essas coisas Ok Bom Itens Isso aqui está ok Tem que ser maior Do que 10 Tem que ser maior Do que 10 Isso está ok Na verdade Eu vou até Aumentar Eu quero Que seja maior Que 20 Perfeito Eu não quero Checar isso aqui Eu quero Checar mensalmente Isso está ok A gente vai preparar 20 dessas Perfeito Ok Vou deixar as Fire mil Sendo preparadas Também Vai ser bom Agora eu preciso Só que os anões Façam isso aqui Que eu mandei eles fazerem Basicamente Construindo uma estrada Aqui para quando A galera chegar Cara Essa boulder Aqui deveria ser Retirada daqui Não consigo minerar Ela Eu sinceramente Não sei como Que se tira Boulders Galera Realmente Não tenho A mínima ideia Não tenho Se alguém souber Deixem nos comentários Eu realmente Não sei Como que se tira Isso aqui Vamos ver se Com essa construção Aqui eles vão Conseguir tirar Ai não Deixa eu olhar Aqui rapidinho Que beleza Está começando A cavar nossos Stocks Maravilhoso Isso aqui é um Lugar também Que a gente vai Querer fazer Smooth Eventualmente Em tudo isso Aqui Em tudo isso Mas antes De mais nada Eu quero colocar Isso aqui funcionando Repara que eu tenho O lado da esquerda E o lado da direita Aqui A minha ideia É que aqui seja Um lugar musical E aqui seja Um lugar de refeição Acho que Tem horas aqui Poderia aproveitar Mas tudo bem Vamos construir Vamos construir aqui Galera Furniture Eu quero Tables Inclusive material Vamos ver aqui O que dá pra fazer Aqui Um espaço Isso ali Faltou um espaço Eu não acredito Eu coloquei errado Um Um espaço Quer dizer Um Cadeira de cá Cadeira Espaço Cadeira É Faltou Um Um lugarzinho De cavar Crap Tá Vamos fazer mais um aqui Ups Isso Tá Real Agora sim Agora sim Só que isso aqui Tá errado Pronto Agora sim galera Então Aquelas mesas ali Vamos começar A colocar elas Build Furniture Tables Nós temos que ficar Aqui nesse lugar Exato Um Dois Três Quatro Cinco Seis Perfeito Pulou uma Que vai ser de cadeira Pulou um espaço Cadeira Mesa Um Dois Três Quatro Tá bom Ok Preciso de mais Rocktons e tudo mais Ok E agora eu quero Furniture Share Deixa eu só me lembrar Se eu tenho As cadeiras Que a gente quer Colocar aqui mal Ou se tem alguma Que é especial Tem um monte Aqui Todos os material Mesmo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vou colocar assim Por enquanto Enquanto as outras Coisas não estão feitas Isso aqui vai ser O nosso hall Vai ser o lugar Vai ser a taverna Também Mas também vai ser O lugar Onde Aqui eu posso fazer Alguns dormitórios Para a taverna Tudo mais Vocês vão ver Vai ser bem legal A ideia aqui Que isso aqui Vire um grand hall Onde os anões Podem comer E tudo mais Mas que também Se transforma Numa taverna Para eles conseguirem Diversão Coisas desse tipo É bem interessante Cara a gente está Sem madeira Sem madeira É um problema Vou dar um Passar aqui um pouquinho Eu quero chop chop Vou aqui no chop chop Corta madeira Aqui por favor Madeira Madeira Os elfos vão ficar Putíssimos Mas é a vida Não precisa de madeira Fazer o que Madeira Madeira Pronto Os elfos vão ficar Bravos Vocês vão ver Tem alguma coisa ali Que eu nem sei O que é A estrada já ficou pronta Só a boulder Que está aqui no meio E aí Eu quero uma outra ponte Aqui também Build Construction Mais uma bridge Ela vai Para cima E essa bridge Ela pode ser Para partir daqui Certo Não pode ser até aqui Acho que estou ok Acho que estou ok Está no close material Não é exatamente Isso que eu quero Build Construction Bridge Para cima Build Construction Bridge Acho que ela tem que ser Aqui galera Porque ela tem que ter Errado de novo Oh Deus Eu não sei fazer isso Bridge Agora coloca a posição Que eu quero Por garantir Eu vou fazer ela vir até aqui Eu quero selecionar Ok Ah realmente não dá É até aqui mesmo Ok Pronto E eu quero fazer ela De Cara Tanto de ferro Que a gente tem Uau Eu quero fazer de blocks Perfeito Perfeito Ok Agora eu quero me lembrar De uma coisa Eu tenho mechanics workshop Porque eu não me lembro Se eu tenho Vou ser muito sincero Eu acho que eu não tenho Inclusive Não A gente não fez Tá bom A gente vai fazer agora Pera aí Vamos vir aqui em Build Build Workshops Mechanic Mechanic vai ser Insanamente Necessário Aqui pra gente Agora Vai de mudstone Perfeito Esse cara aqui Não tá sendo feito Por quê O Júlio César Ele tá ocupado demais Fazendo só Smelter Eu preciso de mais um Vamos vir aqui No labor Eu preciso de mais um Forge God Vamos ver se tem mais Alguém aqui que seja Maravilhoso Forge God Tem um Gem Cutter Tá Então Você vai ser Forge God Você é operário Esse Weaver Aqui Ele é um Gem Cutter Bem competente E um Gem Setter Também São bons pra cortar Isso Tá Interessante Tá bom Então Parabéns Você é um Forge God Agora E operator Eu vou tirar você De operator Você Acho que é você Exato Perfeito Você não precisa ser Mais operador Tranquilo Ok Fechou Só vai Então galera Com sede ali Bebendo As caixas aqui Finalmente estão feitas Olha a quantidade de caixas Que a gente tem aqui Já Maravilhoso Eu citei Que um monte de caixa Fosse em construção Tá galera Por isso que eles estão colocando Caixas ali Inclusive tem algumas aqui Tá vendo Um monte de clove aqui Coisas desse tipo Maravilhoso Mas finalmente Funcionando da maneira Que deveria funcionar Aqui Deveria ter 30 caixas Tá lembra Então ok Também tem alguns Eles colocaram alguns goods Aqui Se a gente clicar A quantidade de tranqueira Que tem aqui Tá vendo galera Nessa outra aqui Olha a quantidade De tranqueira Que tem nessa Muita coisa Pra gente conseguir trocar Tá ótimo Deixa a galera Fazendo o que tem que fazer Então a galera Não tá muito feliz O que é meio estranho Tudo bem Isso aqui ainda não foi construído Me preocupa um pouco Mas eu acho que tá Todo mundo bem ocupado Ultimamente Você tá sem tarefa Não sei exatamente porquê Mas no restante A galera tá Toda ocupada mesmo Andando pra lá e pra cá Cortando madeira Fazendo coisas desse tipo Olha a quantidade de madeira Que a gente tem aqui Interessante Interessante ele também Reclamar que não tinha madeira Sendo que tinha esse estoque Que tinha madeira nele Inclusive esse estoque aqui A gente pode A gente pode Deletar ele Eu não quero esse estoque aqui Fora mais não Deleta ele A gente não quer ele aqui Pronto Agora sim Tô com uma quedinha de FPS É isso mesmo? Não, né? Acho que não Ok A ponte tá construída Essa ponte aqui também Maravilhoso, né? Agora quem Os anões que saírem desse lado Eles conseguem Vir nos visitar E fazer comércio E outras coisas desse tipo Muito legal Será que a parte de cima Tá tampada? Tá Eu tenho que Hum Eu mandei mal agora, né? Porque eu acho que eu não consigo Deixa eu até ver isso aqui Description Floor Acho que eu não consigo Tampar isso aqui Consigo? O anão vai ficar preso ali em cima, não? Acho que vai Quero ver isso aqui Quero ver isso aqui acontecer Bom, eu acho que não vai acontecer tão cedo também Porque todos os anões estão ocupados agora nesse momento Enfim, galera Eu vou Opa Olha lá Olha o que eu falei O anão ficou preso lá, velho O anão ficou preso Nem precisou Realmente aconteceu, tá? Tá Tá, então eu quero Eu gostaria de remover isso aqui Ok, pessoal Eu acho que eu mandei Que isso aqui fosse removido, tá? Eu mandei que uma outra coisa fosse construída aqui Pra que esse anão não fique preso aqui pra sempre Olha lá Pronto, agora em teoria esse cara poderia sair, certo? Não? Hello there? Você não consegue sair daí? No way What the hell Aqui tá um upwards slope Tá correto? Ó Ela subiu lá Não subiu? Não subiu? Não subiu? Ó, em teoria isso aqui Isso aqui desce Ó Em teoria funciona, certo? Aqui desce Aqui sobe Certo? Ele não tá saindo Porque ele não quer mesmo Enfim Espero que seja, né? Galera Eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio a gente continua Tem muita coisa que a gente fez nesse episódio Bem legal Só que a gente tem que fazer as pontes funcionarem agora Elas levantarem e descerem Tá bom? Eu vou ensinar pra vocês isso no próximo episódio Mais um prazer pra vocês comigo Um abraço, tchau Até mais, tchau, tchau